A história é mais ou menos assim O que é Guilherme? Haja corir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja corir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Guilherme perguntou! Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, moitadas, ficadas erradas Haja corir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja corir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja corir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Do Guilherme, 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 Guilherme Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Imagina nós dois lá na roça juntinho E não ia prestar nada Assim, assim Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roça do bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que nós sabe fazer É a boiadeira, é isso, irmão É a boiadeira, é isso, irmão Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado Mas por mim do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que nós sabe fazer Oh, não roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que nós sabe fazer Toma coração, vampo, vampo, você vai ficar chonado Na boiadeira, bebê Felipe Moreno Você vai ficar chonada, você não, bebê Bom demais Valeu, Ana Castela Obrigado, meu Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida, não Olha só eu A emocionada Planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida, não Palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora Que administra beijo Beijão na frente do pagoto Na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que até nos moda Que tem a dançarina que até nos moda Quis sentir saudade De uma ficada iludida, não Palhaça Palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida, não Palhaça Boia, boia, fora! Palhaça, minha maior Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Ana Castela Ana Castela Ana Castela Não é uma princesa, gente Ué, boiadeira